Música Quero mandar um abraço para o Otávio, a Ivona, o encampamento que eu vi, e tem várias pessoas que não ouvem a sessão da Câmara à noite. Isso é muito importante que pessoas, muitas vezes, não venham no plenário, mas venham acompanhando e ver o trabalho do nosso vereador. E também agradecer a presença do ex-vereador Lodozinho, que eu tinha o privilégio de trabalhar junto com a excelência, vereador. Muito obrigado pela excelência. E aos familiares do Diego, do Mariana, que é presente, e agradecer que Deus abençoe a cada vez mais a família, a família trabalhadora, humilde, sempre vencendo a vida. E também agradecer a imprensa. Eu queria ter falado aqui, o modelo da Chechnar, o nosso companheiro, que não falou uma sessão da Câmara, não falei? Achei que eu ia não vinha, mas com chuva, se me derrutei. Muito obrigado por ter a vossa presença. Sr. Presidente, eu gostaria dessa noite, dividir primeiramente, o Algo Secretário de Obra e o Defeito Municipal, assim que aparece a chuva, vem o dia, fala, vem o outro, fala, aí começa o novo, aqui na Unice Pedro de Figueiredo, que dá acesso à Cidade Nova, já está cratera lá embaixo. Buraco tem transitados para os carros passados. Então, principalmente na Unice Pedro de Figueiredo, que dá um usamento com a rua Justiça e Joaquim da Seu. Então, pedi ao secretário que as caras é o mais urgente patroa daquele local ali, para não causar transtorno, mais nem que vem causando. E também, pedi também o tapamento de buraco. Você tem uma pergunta, o Algo Secretário? Pois não. Só para não descer e parabenizar, não só nesse local, mas a gente tem andado no Jardim São Vicente, Jardim Félix, várias ruas que são de terra, em função das chuvas, vem causando erosão e está difícil. Mas você sabe que quando está chovendo, se eles tivessem arrumado ontem, hoje já teria estragado. Mas que o secretário vem olhar e está fazendo esse serviço. Parabéns por entrar aí, só para não descer. Obrigado. Obrigado pela colaboração do meu vereador. A gente acompanha, saindo do bar, quase que o Paulo fala assim, tudo samado, tudo férias, também tem curso, passa por lá, está tendo, tem que cascalhar um pouco. Não adianta somente passar patroa. E agora nós temos caminhões novos, temos patroa novas, não. Então, é que comece mais cedo, tanto cascalhamento, como curto de lívio, e é que é a vontade que é necessário. E também gostaria de comentar aqui, na rua Francisco Queiroz, precisamente em frente à escola João Vlado, tem um buraco virando aqui em Sargento, há muitos anos ali. Já está, quando chove, vai que a sujeira vá lá e calça mal cheiro em frente à escola. Então, pedi para o secretário João, dar uma olhada com carinho naquela localidade, que vai ser de bom agrado para a nossa população. E também, a nossa população carente, já que nós estamos a propósito agora, muitas vezes, as pessoas que querem varrer em frente ao contrário de sua casa, como se ele varre, folha de árvore, uma sujeira que parra em frente, então, essa indicação de fazer essa noite, o saco perfeito doem o saco de lixo para a família mais carente. Porque a pessoa tem condições, muitas vezes usa sacola de mercado, para usar para ensacar esse determinado empurro que impede folhas, então, que faça uma doação desse saco plástico para as famílias carentes de nossa cidade, para que eles possam aguardar essas folhas de árvore, esses lixos, que da rua viram as calçadas de frente. Então, vai fazer com que a cidade fique limpa, e também o local que eles virem. Isso foi pedido do morador, porque ele para mim. Ele dizia, não, para essa indicação lá, que não é só comprar toda a sacola, fica muito caro para nós, e para o município, vai ficar barato para ele, que ele me dá, está barrendo todo o dinheiro que é a localidade. Tem pessoas que em bairro, eu vá, a barração de rua não passa. Então, eles que querem fazer esse trabalho, eles barrem na rua, mas só que vem aumenta nível jovem, espalha todos aqueles serviços que eles fizeram. E essa é uma indicação que eu peço ao seu prefeito, ao secretário de obra, que vá acessando a ação desse saque prático. E também, não só cascalhar também a parte da zona urbana, mas também a zona rural, também precisa, inclusive a fazenda da Barra lá, que das terolas, o proprietário do Bonival, precisa que, para patrolar e cascalhar, até a sua residência. Porque não adianta, porque lá, é onde passa todo mundo. E muitas vezes, a pessoa pensa que, lá, não chega até o final. Então, cascale, patrola, e faz um serviço bem feito. Dessa localidade, e dentro da centralidade, vizinha. Se for, com a região, enquanto ele dá o serviço lá, que não vem essa patrola, que não vai embora. passa toda essa região, e fazer o fogo, não chega até o fim, o que acontece? Não agrada a propriedade. E a outra indicação, é de sua importância, para os servidores municipais, aqueles que ganham, até o salário mínimo e meio, que não é tão grande, para a prefeitura, fazer a doação do acesso, para complementar, o salário dessas pessoas. Porque são pessoas, que tem um poder, para o sentido, bem melhor. Então, já instituiu, essa indicação, que faça, até o salário mínimo e meio. Porque abrange, poucas pessoas, mas são pessoas, que realmente, precisam, desse benefício, que vai complementar, a renda dessas famílias. Então, eu pedi, senhor prefeito, que olhe com carinho, essas pessoas, que compartilham, graçais, são pessoas, que vai com o salário mínimo, e são pessoas, que ganham, até o salário mínimo e meio. Então, essa indicação, dessa noite, senhor presidente, que eu faço, é que, que o prefeito, que o secretário de obra, nos atenda, nessa indicação, e atendendo a população, que vai com o salário mínimo e 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 o salário mínimo. Legenda Adriana Zanotto